Música Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso lindo maravilhoso, fabuloso canal E vamos continuar exatamente de onde paramos com Batman The Enemy Within Bora lá! Tem que abrir a caixa, após pra quem não se lembrou, a gente tá aqui com a Alequina e com o Coringa E a gente vai pegar a tal da chave Carolequina que é no laboratório E a ihnen vai pegar a talia de gorra E aоты deste filho Meu irmão, meu cu tá na reta Tá, vamo lá Mesa Bruce Pra mesa Bruce Quem será que mexeu pra botar a trava do Lucy? Será que o Lucy pensou nisso antes? Caneado, não vou perder tempo olhando Nossa, que telefone dele Que tem tipo um Um negócio digital Ok, isso é o começo Eu já acho, tipo, super tecnologia Meu telefone vai desbloquear com a digital, gente Eu já acho isso aqui um Super tecnologia Vamos pegar o computador aqui Teclado Scaneado Todos usam o mesmo modelo de caça do celular nesse jogo Um mais partial print Tem que olhar Ok, ainda não é consciente Espero que ele não se hurt muito Ai Porra, Bruce Painel de impressora, vamo lá O John tá sempre na frente Mas que agonia Harley, para com essa marreta Tu tá me incomodando Tu tá me incomodando To que, quem você tem que olhar? Que f... Que fazem isso? Como é que tu sabe o que que é isso, Harley? Abrir. Vamos lá. Esse controle é muito desgraçado. Come on already. I'm trying to stick to a schedule. I'm trying to stick to a schedule. No I'll do it. I need to stick to a schedule. Even now, I'm still finding ways to help me. Stay there. Don't touch anything. You knew what's best to do in this game. Puta que pariu! Ravei te arrumar nesse jogo, olha, tu tá insuportável! Tiffany! Que pariu! Que pariu! Tá ficando puta comigo! Que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Que pariu! Eu a tipo de gosto! Mas eu não sei se é uma esposa ou uma esposa! Ela é da família! Você não conhece a minha família? Uff! Bruce! Seu amigo parece um pouco quente dentro do carro! Ela certamente passou o seu fogo, Bruce! Ou eu não posso dizer que você é uma esposa! Vocês mataram meu pai, não? Que pariu! Eu vou matar ela! Que pariu! Eu vou matar ela! Eu vou matar ela! Eu não sei como você! Foda-se! Não sei como você! Eu vou matar ela! Eu vou matar ela! Eu vou matar ela! Eu vou matar ela! Eu dou essa coisa também, John! Eu vou matar ela também! Eu vou matar ela! Eu vou matar! Sério, eu amo a Harlequina! Mas a Harley desse jogo, olha, ela tá insuportável! Não são N, 5h49 da noite Da tarde Aí, Al Eu vou contar Eu vou contar Eu devia ter contado no funeral já Eu não sei o que dizer Eu acho que eu vou Bruce Eu sei que nós concluímos E não havia mais jeito de chegar a Bane E acredite-me Eu quero ver esses monstros Pai por o que eles fizeram Mas essa toda masquerade Com John e Harley Bem, francamente É exaustante Coitado Ele não tem mais idade pra lidar com suas coisas Coitado Eu tô deixando ele estressado Eu tô deixando ele nervoso Ele não tem mais idade pra lidar com suas coisas Coitado Departamento de Polícia de Gotham 7h16 da noite Eu tô deixando ele Que coisa, eu Möglichkeiten Eu falo Eu falo Que coisa Eu falo Mas isso É ele Eu falo O que é isso? Ui, o que é isso? O que é isso? Eu não Ai, vem Amanda de novo Cresçam os dois Cuidado seu ritmo, Batman O que? Você vai colocar ele na hora de sair? Eu estou lento com você até agora, mas não me pressa Eu estou lento com ele Eu estou lento com quem eu sou, Jim Oh, sim? Bem, eu estou lento Você é Batman Isso é tudo que você tem de ser Isso é tudo que Gotham precisa de ser E você E você Se você está lento de levar isso Você deveria ser desistido de você Você deveria ser desistido de você Eu não quero ouvir isso Isso aí, Gordon Não é tão incomodo Não é tão incomodo Pois é, não podia ser, na verdade Basta, nem aí Agora há uma leitura aprendida Então, Wayne Enterprises Eu ouvi que você fez um novo amigo Você está me fazendo, Falgo Obrigado a você, essas pessoas muito ruins têm um EMP e um chão que abrirá todos os blocos que eu gostaria de manter a bolsa Eles estão claramente planejando algo Os erros são muito altos para deixar qualquer coisa a chance Você sabe, eu realmente pensava te perguntar para infiltrar o Ridley's gang Antes de tudo se afastar Eu sabia que eu poderia ser contado para você me aproximar de eles A aproximar de Bane Você está bem com isso Parece que você já ganhou a confiança de Harley Quinn O que você viu foi apenas um teste Uma operação como eles requerir alguém com seus recursos É, acho que eu estou sabendo Eu não sei porque eu duvido Eu duvido Porque não dá para contar com outra palavra Eu quero garantir que ninguém se derrubou Ninguém morre Ninguém tem que reunir as gangas de suicídio Trabalhadas por maniacos Olha, eu sei que você vai derrubar Mas eu não risco meu agente de segurança Para uma banda de sociopatas Batman Se você se derrubar para você Lembre-se Nós estamos aqui Quando você está no fundo assim Você precisa de amigos Eu tenho um amigo Eu tenho o Gordon E o Alfred E o Alfred Et E o Richard O O O Um dia com 18, uma hora. Tô tremendo de frio, galera, você não tem noção. Tá muito frio hoje. Acho que tá 4, 6 graus. Tá fio pra caramba. E eu tô aqui no pé da cama gravando em vídeo. Ih, pegaram o brucinho. Tô cogitando pegar uma cobertinha aqui pra mim me enrolar, né? O que vocês acham? Tô cogitando total isso. Já peguei. Eita porra. Eita porra. Ah, bem convencido. Nós já tínhamos um dispositivo EMP e a phalanx game. Eu acredito que eu posso encontrar um uso para ele. Eu não me importo quanto esses dois se escutem sobre você, Wayne. Nós não queremos você aqui, e nós não precisamos você aqui. Ops. O que é? Jot, secarem! Secarem! Não! Você pode fazer algo sobre isso? Ah, eu tenho que ver o negócio da mulher dele. Como é que eles desligam? Secarem-se imediatamente. Eu vou enviar você para uma cobertura do céu. Será que eu tenho tempo para fazer isso? Vai! Nossa, não acredito que ele é assim mesmo que funciona ela. Saco, Wayne. Ele fez de propósito, velho. Coringa fez aquela ali de propósito. Só não entendi porquê, mas ele já tinha feito ali o sinalzinho ali antes, duas vezes, ele deu uma piscadinha. Eu vou... Você não é isso. Você não tem medo de não estar derruba. Não tenho a culpa. Eu não vou mais adeus. Você provavelmente sabe que eu gosto de relaxar. É um dia um dia. Ela está me desculpando Ela está me desculpando Ela está me desculpando Deixar eles me desculpando o meu próximo movimento Deixar o verdadeiro me desculpando Eu espero que você não vai me julgar por isso Para ser honesto Eu não tive isso há muito tempo Eu nem percebo que estou fazendo isso Nós todos usamos máscaras, Harley Você não tem que ser um criminoso por isso Mesmo você... Você não é como esses outros Vein é um pão de caba Frizz... Enquanto você viu Frizz John é caro E acredita-me, ele tem muita potencial Mas ele ainda é um garoto Você, mas... Você tem seu cabeça escutado Você é razão Eu posso trabalhar com razão Nós estamos pegando um trabalho Hoje em dia Eu quero que você seja uma parte Você já mostrou que você sabe Como usar esse EMP melhor E aí Eu estou aqui Só me diga o que fazer Isso é o que eu queria ouvir Tudo será revelado eventualmente Usando esse EMP, mas Isso vai fazer o trabalho de hoje Um pouco menos desculpa E esse mal de cabelo Ele gosta de desculpa Ele gosta de desculpa As pessoas que estão mortas só faz dia Se você chegar com ele Você tem que conviver os outros Conviver eles? Porra, sério? Porra, sério? Mas você precisa de uma opinião Para qualquer coisa grande Eu estou trazendo você Bem... Você tem alguma coisa para fazer Deixe-me saber como eu posso ajudar Ok, né? Eu tenho a sensação que Bane não me gosta muito Acho que Bane não gosta muito Eu não tenho tempo para todo esse machismo Mas... Sit ele para uma cerveja Ou algo Ele ouvir o que você tem que dizer Ele pode te matar Ele pode te matar Quando você está terminando Mas pelo menos ele vai ouvir Tem uma coisa que está indo Então tá E não vai se manter Ele tá nova Estão correndo Ele tá com o frizz Ele tá com o frizz Ele é que tem Ele é o frizz A única coisa que ele dá Ele dá duas festas é sua defensa Ele dá tudo Ele é que o frizz Para tentar Mas quando ela sã Eu me o frizz Que doença eu vou ficar reterrorizada O que é que o amor de ele é realmente cara Ele pata tudo pela mulher Falta hoje assim na terra Ele pata tudo pela mulher Não vou falar porque senão não vai perguntar como é que eu sei Então eu vou só sair do escritório E se eu falasse do pai dela ele ia perguntar como é que tu sabe Aí o negócio ia esquentar pro meu lado Eu não sou tão burrinho Eu sei quando falar e quando não falar as coisas Nossa tampa monha Esse jogo tem cada load cumprido Tá vamos lá Vamos ver o que eu posso fazer Já tem um negócio lá meio coringa Eu tô falando Ele só não Só não teve o dia ruim ainda O John só não teve o dia ruim ainda Pra poder virar o coringa Eu espero que isso não aconteça nesse jogo Porque eu tô gostando do poder da nossa amizade Tá tão bonitinho Eu odiaria perder isso Vamos lá, entra Esse jogo tem cada load Fazendo assim no TikTok é foda Ai coitado Foda, mano Eu falei 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 Noirs Fala 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 Bane ama essa cerveja. Eu comprei um pouco para quando eu preciso falar com ele. Ele é mais escorrer do que qualquer pessoa em Arkham. Você tem um aqui? Esse lugar foi para Batman. Você gosta de Batman? O que é que eu gostaria? Eu me encontrei por um segundo em Arkham, mas, oh cara, eu gostaria de vê-lo de novo. Estou com pena dele. Como vocês dois se encontram? Estou com uma cerveja agora para me inventar um lugar para você. Estou com uma cerveja agora. Estou com uma cerveja agora para me inventar um lugar para você. Estou com uma cerveja agora. Estou com uma cerveja e um acompanhamento muito Menina. Estou com uma cerveja agora? Estou com uma cerveja agora? Estou fede aений com uma cerveja agora? Será que estava ali? Provavelmente. Mas dá pra ver, ele já é o Coringa. Ele só não teve o dia ruim mesmo pra coisa desandar, sabe? Tadinho dele. Sério mesmo, se ele virar o Coringa no final do jogo, eu vou ficar muito chateado. Eu vou ficar muito chateado. Porque, cara, eu tô usando The Power of Friendship aqui, sabe? The Power of Friendship. Puro and hope. Vou tentar primeiro o Freeze. Parece mais de boa. Eu conheço a dor, mas é como perder uma amada. Eu não imagino que ninguém conhece algo do que eu tive experiência. Mas eu sei sobre a tragédia da família. Talvez você conheça o que é. Mas eu sei... O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é que você se está acrata? O que é? O que acontece com a sua esposa? O que é que você está acrata? Por que? Por que você vai fazer isso? Sua esposa merece isso, Wright. Os inocentes merecem a nossa proteção. Você está certo sobre isso. Eu vou falar com Bane. Precisa que ele acha que você está no nível. Você tem a minha palavra. Eu talvez tenha te mal julgado. Algumas dicas sobre lidar com Bane? Eu não sei. Vá e falar com ele. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu pensei que você olhou muito ansioso. Por favor, venha. Boa sorte. 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 Certo, certo. Eu vou chorar se esse for o caso. A altura do tempo da cidade, 1.40. EMP primed and ready to go. Harley. Yeah? What? We have almost reached the target vehicle. What? You are providing our escape. Waller. On the move with targets. Track this signal. Get your people here, now. We've got your signal locked. Cavalry is on the way. Now we do this. Wait. What in the...? I gotta say, Bruce. Now that we're actually here and it's really happening, I'm feeling some butterflies in my stomach. We have an obstruction ahead. Both lanes. Armored vehicles. Service weapons at the ready. Do not engage. Now, Wade. Do it! Now, Wade. What was it here? H.Q. Do you copy? Oh, my God. It's fried. All comms are down. Move! Carry the torch, Mr. Suit. St пол. Stay sharp. Secure the vehicle. Freeze! Get down on the ground! Stay down. Everybody freeze. Nobody up, down. Everybody down. Get down on the ground. Everybody down. Somebody move. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não! Não! Não, Kato! Não temos tempo para isso. Não estamos terminando aqui, Wayne. I would not turn my back on you. I'll leave this clean up to you, but hurry. Men, seize the cargo. Get out of here! Waller, where are you? Waller here, let them have it, Wayne. What are you talking about? The package, let them have it. It's not worth my agent's lives. You can't be serious. You were supposed to be here. A Waller é uma vaca. E a gente sabe disso. Cadê o poder da amizade que era para estar se defendendo aqui? I don't want to hurt you. Falei que não dá para ficar não, Waller. Eu valei umas 10 vezes para a mulher aí me deixar na mão. I'm going to play whack-a-mole with their hands. They say, warrior's death. I'm not going to hide, queste. Lucy, come join the fun. You can kick your arms and legs inside the ride. O que é isso? Veja como é que ele pode ver o meu botão mesmo, né? A Lopin outra vez, é! É um derronho! A Lopin outra vez, é! A Lopin outra vez, é! E o parque final ali não acordou no quê? Não sei! A Lopin outra vez, é! A Lopin outra vez, é! A Lopin outra vez, é! Ai Harley, não vem com essa Dizem o que tinha que fazer Eu não sei nem o que é o pacote! Dá pra dizer o que é o pacote de uma vez? Tchau! Abriu, né? Tamo no inferno, vamos abraçar o capeta! É o Charada! Gente, é o corpo de chalada Mas pra que ela tem isso? Que linda! Eu não acredito nisso! Você e 81% dos jogadores deixaram Gordon preocupado. Muito bem, preocupado. Você e 18% dos jogadores deixaram a Tiffany surtada. Ai, que bota! Você e 70% dos jogadores deixaram o John feliz. A Jura de Mindinho, a Jura de Mindinho, olha foi excelente! Eu falei que estava deixando esse homem nervoso! Eu falei que o Walter está com a Jura de Mindinho. Eu não acredito que o Walter está com a Jura de Mindinho. Eu não acredito que o Walter está com a Jura de Mindinho. Eu não acredito que o Walter está com a Jura de Mindinho. Melhor ir filmando, isso eu achei excelente! Quem você seguiu no comboio? Só 40 minutos atrás da Jura de Mindinho. Você fez a Jura de Mindinho! Não, nem tem 5% dos jogadores! É que não tinha como não fazer! Cara, é uma Jura de Mindinho! Ok. Bom, gente, a gente conseguiu terminar em dois episódios. E então... Bom, é isso, né? A gente vai se ver ainda para o episódio 3. E era isso, meus amores. Um beijo para vocês e até a próxima!